Fala, pessoal! Tudo beleza? Eu resolvi gravar esse vídeo porque a gente ainda percebe que tem muita gente com dúvidas sobre a nota fiscal gaúcha. Ah, mas se eu colocar o CPF na nota, o governo vai saber quanto eu gasto. Fui comprar no mercado e não tinha opção de ajudar a entidade que eu quero. Eu não fiz cadastro, mas sempre coloco o CPF na nota. Se tu já viu alguém falando isso, e se tu tem essas e outras dúvidas na tua cabeça, assiste esse vídeo até o final que a gente vai explicar tudo direitinho. E antes da gente começar, já vou te pedindo para te inscrever aí no canal e curtir esse vídeo para ajudar a gente a fazer ele chegar ao maior número de pessoas possível. Isso é muito importante para nós conseguirmos que mais pessoas participem da nota fiscal gaúcha. Bueno, afinal de contas, o que é a nota fiscal gaúcha? Por que existe esse programa? A nota fiscal gaúcha é um programa do governo do estado do Rio Grande do Sul, criado em 2012 para substituir aquele antigo programa de solidariedade. Tu deve lembrar que, tempos atrás, sempre tinha aquelas pessoas que recolhiam notas e cupons fiscais no comércio para levar para entidades como a APAI, por exemplo. Aquele era o programa de solidariedade. Só que ele não era tão automático como é agora com o CPF na nota. As entidades que juntavam essas notas tinham que entrar em um sistema e digitar um número de notinha por notinha para ganhar uma quantia em dinheiro. E qual é o objetivo do governo fazendo isso? Ter essas entidades como aliadas do governo na fiscalização das empresas. Sim, porque o programa de solidariedade antigo e agora a nota fiscal gaúcha são comandados pela Secretaria da Fazenda do Estado. E a Secretaria da Fazenda fiscaliza quem? As empresas. Ou seja, o governo quer ter certeza que o dono do mercado, do posto de gasolina, da farmácia vai emitir a nota fiscal quando tu comprar alguma coisa, porque cada nota emitida gera um pouquinho de ICMS, o imposto que o governo usa para pagar tudo, inclusive os salários. Como o governo não tem como colocar um fiscal dentro de cada empresa, ele incentiva as entidades com uma ajuda em dinheiro para que elas façam esse papel de fiscal. Mas era bem trabalhoso quando era nesse sistema de digitar nota por nota. Aí o governo olhou e disse, bom, vamos organizar isso, vamos deixar uma coisa mais automática com esse programa. Vamos dar um incentivo, então, não só para as entidades, vamos dar um incentivo também para os cidadãos comuns, para que eles ajudem nessa tarefa de fiscalizar as empresas. Então, para saber quem está ajudando, o governo precisa identificar as pessoas de alguma forma. Por isso, você se cadastra no programa e depois de cadastrado precisa colocar o CPF nas notas fiscais das compras que fizer. Aí o governo tem dois aliados. As entidades que ganham um pouco de dinheiro a cada três meses, conforme elas vão cadastrando mais pessoas dentro do programa. E as pessoas cadastradas que colocam o CPF na nota. Elas têm desconto no IPVA e participam de sorteios todos os meses, podendo ganhar prêmios em dinheiro por estarem ajudando o Estado a combater a sonegação de impostos nas vendas de mercadorias. Aí nasceu a nota fiscal gaúcha. Então, só para deixar bem claro, isso não tem nada a ver com o teu imposto de renda. Quem fiscaliza a renda das pessoas é a Receita Federal, lá no governo federal, lá em Brasília. A nota fiscal gaúcha não tem nada a ver com o teu imposto de renda. Não tem nada a ver com a fiscalização de pessoa física. Tá, Norton. Mas como é que funciona para eu dizer qual entidade eu quero ajudar quando eu coloco o CPF? Bueno, meu querido. Primeiro, tu tem que te cadastrar no programa. Tu entra em nfg.rs.gov.br e clica em cadastre-se. O sistema vai pedir os teus dados e nessa hora tu já vai dizer quais entidades tu quer ajudar. Tu pode ajudar cinco entidades ao mesmo tempo, sendo que quatro da nossa cidade e uma de fora. Tu preenche os teus dados, seleciona as entidades que tu vai ajudar e conclui o cadastro. E pronto! Isso é feito só uma vez. Depois é só ir colocando o CPF nas notas e automaticamente tu vai ajudar todas as entidades que tu escolheu lá no cadastro. Em qualquer cidade do Rio Grande do Sul que tu fizer uma compra, é só pedir o CPF na nota que tu vai estar ajudando as entidades. Vai estar gerando desconto no teu IPVA e ainda vai estar concorrendo a prêmios. Mas tem que se cadastrar. Se tu não fizer o teu cadastro, não adianta nada colocar o CPF na nota. Não vai ajudar nenhuma entidade e nem vai gerar benefícios para ti. Tanorton, e como funciona esse sorteio para mim e essa ajuda para as entidades? Cada vez que tu faz uma compra com o CPF na nota, isso gera pontos para ti e para as entidades que tu escolheu ajudar. Por exemplo, se tu fizer uma compra de 500 reais com o CPF na nota, tu ganha 1 ponto por real. Ou seja, nesse caso são 500 pontos. As entidades que tu escolheu ajudar, cada uma ganha 1 quinto dessa pontuação, ou seja, 100 pontos. Para ti, conforme tu acumula pontos, vai gerando bilhetes eletrônicos para participar dos sorteios em dinheiro todo mês. Para as entidades, quanto mais pontos elas acumulam dentro do trimestre, maior é o valor da ajuda em dinheiro que ela vai receber. Ah, então se eu ajudar só uma, ela ganha os 500 pontos? Não, ela vai ganhar só 100. Se tu ajudar duas, cada uma vai ganhar 100. Se tu ajudar cinco, é a mesma coisa. Ah, mas e se eu ajudar a pai, vai diminuir o dinheiro do hospital? Não também. As entidades são divididas por categorias. A assistência social é a categoria onde estão a APAI, a Casa do Idoso, o Esporte Clube Seco e o Instituto Alex Procnoff. Depois tem a categoria da Educação, onde estão a Escola Érico Veríssimo, a Escola Francisco Manuel e a Escola Umiro Pomo Cabral. Aí tem a categoria da Saúde, em que a única entidade que participa é o Hospital São Francisco. E por último tem a categoria Defesa e Proteção Animal, em que a única entidade que participa é a Associação Focinhos de Restinga. Entenda duas coisas aqui. Em cada categoria, tu só pode escolher uma entidade. Então, por exemplo, na Assistência Social, tu tem que escolher se tu quer ajudar a Casa do Idoso, ou a APAI, ou o Seco, ou o Instituto Alex Procnoff. Na Educação, tu tem que escolher uma das três escolas. Já na Saúde e nos Animais, em cada uma delas só tem uma entidade. Então é só marcar elas dentro das suas categorias. Outra coisa que tu tem que entender é que cada categoria tem seu próprio orçamento dentro do programa. Quem ajuda animais não está fazendo diminuir o recurso da saúde, por exemplo. As entidades de proteção animal dividem o orçamento entre elas, da área dos animais. As APAI dividem o orçamento da categoria da Assistência Social. Uma categoria não pega o orçamento da outra categoria. E aquela quinta entidade que tu pode ajudar é a Delivery Escolha. Tu pode selecionar qualquer categoria e escolher uma entidade que não seja do teu município. E o programa é assim, pessoal. Bem simples, democrático e ajuda muito as entidades. Quanto mais tu colocar CPF na nota, mais tu vai estar engordando o dinheirinho que as entidades que tu escolheu vão receber no final de cada trimestre. Espero que tenha ajudado a entender melhor e se tu tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu te ajudo a resolver. Valeu e até a próxima!